O estresse aumenta algumas toxinas, alguns hormônios, algumas substâncias no organismo que podem tanto piorar algumas doenças que você já tem, quanto fazê-las novas. Por exemplo, uma alergia que você não tinha a aparecer, uma descamação em algum certo local, ou algumas pessoas que já têm essa doença, aumentar os sintomas delas. Então, o ideal é você procurar um especialista para tratar tanto o estresse quanto essa alergia, essa doença que apareceu na sua pele.